Todos, sejam bem-vindos a nossa aula de informática, oitavo ano. Aula número 26. Hoje, em nossa aula de informática, nós vamos abordar o conteúdo da página 92 do nosso livro, certo? Mas antes disso, eu queria só dar um recado sobre os TDs. Por favor, turma, antes de responder os TDs, assistam a videoaula, tá bom? Porque eu já encontrei, não foi todos, mas eu já encontrei aqui e acolá um TD onde tem algumas respostas que dão um parecer de que a pessoa não assistiu a videoaula, só tentou responder o TD, certo? Então, não façam isso porque se a resposta não tiver nenhuma coerência com o que está sendo perguntado, certo? O que foi a pergunta, então não vou registrar como correta, ok? Então, peço que todos assistam a videoaula, tá bom, turma? E aí nós vamos começar aqui, certo? Dar continuação ao nosso capítulo, onde nesse capítulo nós temos as configurações iniciais, né? De uma página profissional no Facebook, ok? Geralmente as empresas que costumam, né? Fazem o gerenciamento dessas páginas, ok? E delegando funções para cada pessoa que vai estar administrando essas páginas. Porque, assim, existem algumas opções em uma fanpage, né? De uma empresa, que o administrador dessa fanpage pode delegar certas funções. Por exemplo, ele pode dividir grupos. Grupos de editores, grupos de moderadores. Moderadores é estilo o quê? Porque as mensagens que chegam, esses moderadores, eles podem deixar liberada a mensagem para todos visualizar. Ou então, ele pode bloquear, dependendo da mensagem, certo? Ele também pode interferir em outros aspectos, ok? Como adicionar novos membros, certo? E aí, nós temos também outros, como anunciante, analista, certo? Temos o colaborador ao vivo, né? Que no caso é como se fosse um atendente ali que está à disposição para tirar dúvidas ou coisas do tipo sobre os produtos da empresa, certo? Então, existem várias modalidades. E quem faz essas autorizações gerais, no caso, é o dono, né? Da fanpage, né? O administrador da fanpage. Aí você pode até perguntar, mas professor, em uma fanpage pode ter mais de um administrador? Sim, certo? Ele pode também delegar um ou mais administradores, certo? Dependendo do tipo de ramo ou como é que ele quer organizar essa fanpage, certo? E aqui também no livro nos traz, certo? O passo a passo, né? De como nós devemos, né? Como se deve fazer uma fanpage, ok? Quem é de vocês aí, quem quiser, que tiver um tio ou então um pai ou a mãe, vocês também podem fazer uma fanpage aí, né? Da empresa, né? Deles, certo? Porque vai ter recursos a mais, onde os usuários, né? Os usuários podem estar se comunicando com a empresa do pai de vocês, da mãe ou do tio e assim por diante. E vocês também vão estar aprendendo, né? Vão estar na prática ali, direta, né? Então, aqui os passos, né? Mostra aqui como é que a gente deve fazer, né? Clicando no canto superior, certo? Direito. Canto superior direito é o lá de cima ali, ó. Certo? Onde eu estou apontando aqui. Então, e lá vai ter, né? O local onde vai aparecer as configurações e as funções administrativas. Que é onde você vai delegar funções, né? Administrativas é onde você vai delegar quem vai ser só editor, quem vai ser moderador, certo? E assim, o editor, ele não tem os mesmos privilégios que um moderador. Como também não vai ter os mesmos privilégios que um analista. Vai estar dividido. Cada um vai mexer na sua parte, certo? Por isso que existe essa divisão de grupos. Não só no Facebook. Tem outras ferramentas aí, né? Online, disponíveis. Que também as pessoas podem utilizar dessa forma, certo? Mas como o nosso foco é o Facebook, então funciona dessa forma. Aí, aqui no terceiro passo também, ele mostra, né? Que deve ser adicionado o e-mail do usuário. No caso, deve ser o mesmo e-mail da conta, né? Que ele acessa o Facebook, certo? Ele já tem que estar dentro da rede Facebook, certo? Já tem que ter seu perfil. Para ele conseguir ser um administrador. Ou administrador não, desculpa. Um editor, um moderador e assim por diante. Certo? E nós temos que saber também que aqui, certo? Dentro das configurações iniciais, né? Do Facebook, tem uma parte que, para que a pessoa, ela seja o gerente, certo? O gerente da página, né? De uma fanpage, é necessário que, antes de ser adicionado à gerência, ele tenha que ter curtido a página. Só dar certo. Adicionar um novo gerente ou o gerente da página, certo? Na fanpage, se esse gerente, ele já estiver cadastrado no Facebook e ele também curtir a fanpage daquela empresa. Onde ele vai ser o gerente, certo? Se ele não curtir, ele não consegue ser adicionado. Tem todos esses detalhes, certo? É bem interessante. Aqui, eu acredito que uma parte de vocês devem estar interessados, né? Assim, estão vendo que existem várias ferramentas no Facebook, além das mais corriqueiras, né? Que a gente utiliza no dia a dia, direcionado para empresas, né? Mas tem alguns que devem estar achando, assim, meio estranho. É isso daqui eu já sei. Talvez saiba. Aqui vocês estão adicionando um pouco mais de conhecimento, tá bom? Com isso, essas daqui são as configurações iniciais, certo? Que a gente deve saber antes de começar a delegar as funções, certo? Por que existe isso daqui dentro do Facebook, em uma fanpage? Porque em uma empresa, existem os grupos, existem os setores, né? E, geralmente, uma empresa de marketing, por exemplo, ela existe em todos esses setores. Tem um editor, tem um moderador, tem a pessoa que trabalha só com os anúncios, tem a pessoa que analisa, né? Como é que está a visitação em sua fanpage e tem os colaboradores ao vivo, por exemplo, né? O colaborador ao vivo, como eu já disse, são aquelas pessoas que estão ali para atender o público, né? Ali na hora, para eles fazerem uma pergunta ou então mandam alguma mensagem lá dentro da fanpage. Ok, turma? Então, vocês vão ter aí uma atividade no TV, certo? Que vai estar disponível na escola e na agenda. E por aqui eu vou ficando, turma. Uma boa atividade a todos, uma ótima semana e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.